Nino e Nina, comendo, brincando, se divertindo, né, crianças? Nino e Nina, de que vocês vão brincar, bebê? Vai brincar? Você quer só comer? Vou lá buscar a ração de vocês, tá? Nino e Nina, gente, olha só como eles estão. Estão soltos, estão comendo, olha. Olha o Nino. Ele está passeando pela casa. Onde você vai, Nino? Onde você vai? A Nino está voando. Nina? Olha, gente, estão brincando. Gente, o Nino e Nina passeando, ó. Vão pra lá, vão pra cá. Vem, Nino. Nino? Estão comendo. Estão comendo alguma coisa que ficou no chão, gente, da bagunça deles, olha aí. Vamos brincar, ó. Vai, Nino, a bolinha. Vai brincar, vai. Aí, ó. Vai brincar. Vai brincar, vamos. Vou, gente, colocar pra eles a farinhada que eu fiz hoje, tá? Com ovo, com ovo, com espiga de milho, peguei o milho, sabe? Tirei da espiga, soltei ele, misturei a gema do ovo, com fubá, pré-cosito que comprei no mercado, misturei tudo e fiz essa farinhada. Tem um vídeo aí ensinando como fazer, é muito fácil. Só que tem que misturar bem depois, no final, os ingredientes. E pronto, aí é só servir com calopsitas. Porque o ovo, gente, é muito proteínico, tem muita proteína no ovo, né? E é bom, porque eu fiz mais pra minha outra calopsita que está chocando ovos, né? Então, ela tá se alimentando pouco, né? Porque fica muito no ninho. Então, eu fiz essa semana duas vezes pra elas. Olha, gente, como eles estão à vontade. Vou lá pegar a ração deles, gente, porque... Essa daqui é aquela de semente, né? Mix de semente, né? De mistura, né? Com várias sementes. Agora eu vou pegar a outra que eu fiz lá. Vou colocar pra eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.